Muitos dos combustíveis que utilizamos hoje são produzidos por processos geológicos. A formação dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, acontece a partir de matéria biológica pré-histórica, como resíduos fossilizados de plantas e plâncton. Já o biocombustível é um combustível produzido por processos biológicos, utilizando plantas e micro-organismos que irão quebrar esse material biodegradável. Eles podem ser derivados diretamente de plantas ou indiretamente de resíduos industriais, domésticos ou da agricultura. O processo mais comum para a obtenção de biocombustíveis é a fermentação. Nele, os açúcares contidos em plantas, como o milho, a beterraba e a cana-de-açúcar, são convertidos em álcool pela ação de micro-organismos, como as leveduras. Eles são chamados de biocombustíveis de primeira geração. Os biocombustíveis de segunda geração são aqueles que utilizam plantas não comestíveis e também resíduos da agricultura como bagaço. Para conseguir utilizar essas matérias-primas de forma eficiente, é necessário modificar alguns processos. E este é um dos desafios para a produção desses biocombustíveis de segunda geração. O microorganismo mais utilizado para realizar a fermentação é a levedura Saccharomyces cerevis. Ela converte a glicose presente nas plantas em etanol, que podemos utilizar para abastecer veículos. Porém, as plantas contêm outros açúcares além da glicose, mas a levedura não consegue consumi-los e eles acabam sendo descartados, desperdiçando muita matéria-prima. A xilose, por exemplo, é um açúcar de 5 carbonos e representa quase metade dos açúcares nas plantas. Se essa levedura fosse capaz de converter xilose em etanol, plantas não comestíveis poderiam se tornar matéria-prima para os biocombustíveis. E foi exatamente isso que pesquisadores norte-americanos relataram recentemente. Eles descreveram o isolamento de mutações genéticas específicas que permitiam a Saccharomyces cerevisis converter a xilose em etanol. Para fazer isso, os pesquisadores alimentaram a levedura apenas com xilose. Então, ou a levedura passava a se alimentar de xilose ou morria. Depois de 10 meses e centenas de gerações, foi possível isolar uma nova cepa capaz de fermentar a xilose. Para descobrir exatamente que genes geravam esse resultado, os pesquisadores compararam o genoma da Y128 com o da cepa original. E eles identificaram mutações em 4 genes e então manualmente deletaram esses genes na levedura original e conseguiram produzir os mesmos resultados. Com essa nova levedura, será possível produzir biocombustíveis de uma forma eficiente e a partir de fontes que atualmente não são rentáveis, como grama e madeira. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você quer dar a sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Ah, e se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!